Oi, eu sou a Natália e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como comprar o seu chip de internet internacional. Você é daqueles que não consegue ficar desconectado por muito tempo e vai viajar? Se sim, eu tenho certeza que uma das suas dúvidas é sobre como usar a internet no exterior. Então no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso, vou te ensinar o passo a passo de como comprar o seu chip de internet internacional e ainda ao final desse vídeo vou te dar um cupom de desconto pra você viajar, ter sua internet garantida pagando menos. Eu confesso que pra mim também é muito difícil ficar sem internet, porque eu gosto de sempre dar aquela olhadinha nas redes sociais ou principalmente postando aquela fotinha, postando um story. E há alguns momentos também que eu preciso, realmente é impossível ficar sem a internet pra poder acessar os meus e-mails, pra poder fazer o check-in de voo durante a viagem, pra comprar alguma passagem de trem, algum passeio e também pra poder me comunicar com a minha família aqui no Brasil. Então a forma mais simples de resolver esse problema seria você ativar o roaming de dados internacional com a sua operadora. Mas eu já te adianto que isso custa bem caro, porque cada operadora cobra uma taxa diariamente pro uso desse serviço. Então quando você multiplica esse valor pelos dias da viagem, valores que não são fixos mudam de operadora pra operadora e também de destino pra destino, se é Europa, se é Ásia, se é África. Então multiplicando esses valores pelos dias da viagem, a conta pode sair bem salgada. Então pra fugir disso, outra opção seria você adquirir um chip de internet internacional aqui no Brasil antes da sua viagem, porque sim, isso é possível. Pra mim, o melhor benefício disso é eu já conseguir chegar no outro país com a minha internet garantida, pra poder saber como eu vou sair do aeroporto, pra descobrir o ônibus que eu preciso pegar da estação de trem até o meu hotel, pra poder me comunicar com o hotel, com as pessoas no Brasil, pra poder usar o Google Maps. E existem várias empresas que oferecem esses chips internacionais aqui no Brasil. Nas minhas três primeiras vezes no exterior, eu usei o chip de uma outra empresa, que eu não vou nem citar o nome aqui nesse vídeo, mas eu confesso pra vocês que ao longo desses três anos, o serviço deles, do meu ponto de vista, foi só caindo, só piorando. No primeiro ano foi muito bom, então no segundo ano eu repeti aquela compra e a internet caiu, sabe? Assim, a qualidade já não era mais a mesma, mas eu continuei insistindo. Então quando eu comprei pra minha terceira aí da exterior, foi ainda pior. Eu quase não consegui usar a internet, tive muita dificuldade pra poder usar, pra acessar as coisas que eu precisava, que eu queria. Então, aí veio a pandemia, então eu fiquei dois anos aí sem ir pro exterior. E quando chegou agora esse ano, 2022, 2023, que eu iria pro exterior novamente depois da pandemia, e que eu precisava de um chip de internet, eu confesso pra vocês que eu me desesperei, porque eu não conhecia muito bem outras empresas, só tinha viajado com essa outra, com esse outro chip. E acabei encontrando uma que era muito elogiada na internet, e que realmente se tornou a minha queridinha, e é sobre essa empresa, a HomeoChip, que eu vou falar pra vocês hoje nesse vídeo. Abri aqui agora pra vocês conhecerem um pouquinho da plataforma HomeoChip. Eu vou simular uma compra com vocês, pra vocês entenderem o passo a passo de como seria fazer uma compra com eles nessa plataforma. Então, aí já começa aqui descendo a página, você precisa escolher qual é o continente do destino da sua viagem, qual é o país. Como eu sempre viajo pra Europa, principalmente, eu vou simular uma compra pra esse continente, ok? Então, aqui você já encontra essa mensagem, que você vai encontrar todos os planos com cobertura na Europa. Se você viaja pra outro destino, você precisa comprar o chip certo, pra ter a cobertura correta e a sua internet funcionar perfeitamente. E aqui já aparecem as opções de planos para a Europa. Tem o plano com dados ilimitados de internet. Tem o segundo plano, que já é voz e dados, ou seja, tem os dados de internet e tem também ligações com esse pacote. Tem o plano controle. E outro diferencial que você encontra na Umeo Chip são as opções de eSIM. Ele é um chip, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, é como se ele fosse virtual. Alguns aparelhos, hoje em dia, já não têm vindo mais com a opção de você inserir o chip físico, aquele que você vai encaixar ali no telefone. Alguns aparelhos já estão vindo com essa tecnologia do eSIM. Você faz uma programação no celular, que é muito tranquila e funciona super bem. E foi justamente com o eSIM que eu viajei agora, em dezembro e janeiro, na minha última viagem pra Europa. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia essa tecnologia e que quando eu vi isso aqui na Umeo Chip, eu fiquei apreensiva. Mas eu deixei pra comprar o meu chip, infelizmente, muito em cima da hora. Até porque eu falei pra vocês que eu tava muito insegura de qual chip comprar, com qual empresa. Então, ficou muito pra cima da hora. Eu não teria mais tempo pro chip físico chegar na minha casa, porque essas três primeiras opções aqui da plataforma são chips físicos. Essas duas últimas são o eSIM. Então, eu só tinha a opção do eSIM mesmo. Comprei receosa. Mas antes da compra, eu tirei muitas dúvidas, eu fiz muitas perguntas. E eles te respondem tudo. O atendimento deles é excelente. Você faz isso por e-mail, eles te respondem super rápido. Então, eu tirei muitas dúvidas, fiz muitas perguntas e comprei. E deu tudo certo. Porque como eu falei pra vocês, com esse tipo de chip virtual, você deve fazer uma programação no seu celular. e eles já te enviam um manual, um passo a passo direitinho de como você configurar o seu celular, seja Android, seja iOS. Então, foi muito tranquilo seguir aquele passo a passo. Eu consegui fazer perfeitamente a programação no meu celular e usar a minha internet tranquilamente. Então, pra poder simular essa compra com vocês, eu vou fazer a simulação do chip que eu já conheço, que foi o que eu comprei pra usar em dezembro e janeiro, que foi o eSIM Europa Dados Ilimitados. Então, a primeira coisa que eles já te pedem é o seu documento e também a data de ativação da viagem. Mas não precisa colocar isso ainda agora. Você pode pesquisar, explorar bastante o site, ver todas as opções de planos e depois você volta e coloca essas informações. Mas o que você deve colocar realmente é a quantidade de dias da sua viagem. Porque isso sim vai fazer mudar o valor do seu plano de internet. Aqui pra cinco dias está custando 30 dólares. A minha viagem foi pra 42 dias, então eu coloquei 30 e comprei mais um chip com restante de dias que faltava. Aí já custa 80 dólares. Não se assustem porque a compra vai ser feita em dólar, porque isso é normal nessas plataformas de chip de internet internacional. Aqui embaixo agora você encontra algumas informações sobre o chip. E, obviamente, se você for comprar um plano de internet, e sim, você deve ter um aparelho compatível com esse chip virtual. Aí tá falando sobre esse plano, que ele é somente de dados, não tem ligação, que a internet é ilimitada, que, obviamente, não faz ligações ou SMS porque você não tem um número propriamente dito. E ele não muda o seu número de WhatsApp. E essa é uma das dúvidas que algumas pessoas têm sobre o uso de internet no exterior. Quando você liga o seu celular, o seu WhatsApp, ele pergunta se você vai querer trocar de número. Então você clica aqui não e você vai continuar usando o seu WhatsApp normal, com o seu número normal aqui do Brasil. Tá falando que você pode rotear. E aqui embaixo tem a área de cobertura. Todos os países da Europa onde esse chip, onde essa internet funciona. É bem importante você dar uma olhada nisso pra ver se tem os países que você vai visitar na sua viagem, pra você não ter nenhum contratempo, nenhum perrengue à toa. Aqui embaixo já tem mais opções, aquelas que estavam lá na página anterior. E eu já quero aproveitar pra falar aqui agora com vocês que não existe o melhor ou o pior plano de internet. Porque o melhor vai ser sempre aquele que se adequar a você, a sua viagem e as suas necessidades. Então você deve escolher o seu plano baseado nisso. E agora que você já entendeu um pouquinho sobre o chip de internet internacional, também já sabe como usar a plataforma OmeuChip, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você comprar o seu chip de internet internacional nessa plataforma com um super desconto pra você garantir a sua internet, poder usar tranquilamente durante a sua viagem, mas pagando menos. Basta clicar no link na descrição e ao finalizar a compra, você já vai conseguir ver o desconto que teve. Nesse caso aqui, o chip custava 80 dólares pra 30 dias de internet ilimitada e você teria 16 dólares de desconto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, também inscrever no canal se ainda não é inscrito, e, claro, me acompanhar lá no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!